A líder do PICV está em São Vicente, onde promete um programa de emergência para apoiar empresas afetadas pela crise da pandemia do novo coronavírus. Quando faltam poucas horas para o fim da campanha eleitoral, Janiró Feralmada pede aos eleitores para que avaliem na urna um governo que não cumpre promessas. A reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. A queimar os últimos cartuchos da campanha eleitoral, a líder do PICV apresentou as listas do partido para o Círculo de Santo Antão na noite de quarta-feira no Paúli, em Porto Novo, e hoje chegou a São Vicente. Na zona de Ribeira-Bote, Janiró Feralmada apelou ao voto na mudança e pediu que os eleitores façam o balanço de cinco anos de governação do MPD com um único pano de fundo. As promessas de campanha feitas em 2016. Uma governação que teve coragem de excluir São Vicente enquanto o segundo maior centro populacional, de ligações internacionais de Cabo Verde Airlines. Uma governação que, mesmo tendo câmara todos os anos e tendo governo nos últimos cinco anos, que conseguiu estruturar um programa de habitação, mesmo conhecendo o déficit de habitação que tem na São Vicente. Uma governação que passa cinco anos de flã, uma país que cresce cinco vezes mais e uma tira de dinheiro que acabava massa, mas, entretanto, os jovens de São Vicente que hoje aquece milhares de empregos dignos que foi permitido a esse. Uma governação, sobretudo, que desrespeita o povo. Neste que é o importante polio económico do país, a candidata cena com o programa de emergência para apoiar empresas afetadas pela pandemia. Garantindo vacinação, eu tenho que passar imediatamente para o programa de emergência para o lançamento da economia, ouvindo o setor privado, o setor empresarial, garantindo junto ao sistema financeiro uma casinha de crédito, de facto, que se está propalada há muito tempo, até tiga, a quem que tem que tiga, porque esse que existe, mas esse que até tiga a micro, pequenas e médias empresas, que é 90% do nosso sistema empresarial, e aqui não está falando de empresas, você pensa naquelas pessoas que estão empregadas por detrás das empresas, você pensa naquelas chefes de família que tem que trabalhar, que sustenta ser família. Esta noite, Ofer Almada faz o comício de encerramento da campanha em São Vicente, na rua de Lisboa.